PANORAMA, APOIO CULTURAL, PANRISUL, O GRANDE BANCO DO SUL, E CELULOSE RIOGRANDENSE. Olá, boa noite. Boa noite. O orgulho de ser homossexual, transexual, travesti, transgênero. O panorama de hoje celebra o dia dedicado a mostrar que o espírito humano está acima do corpo. Vamos falar sobre diversidade, liberdade e respeito. E tentar entender por que é tão grande a violência contra o público LGBT no Brasil. Como vivem e como enfrentam o preconceito as pessoas que assumiram a sua homossexualidade. A importância de conscientizar a sociedade sobre a tolerância às diferenças. Veja também, Polícia Federal suspende confecção de passaportes. E ainda, Frente Parlamentar busca alternativas para reabrir o Hospital Parque Belém na zona sul da capital. Conviver com as diferenças, sejam elas religiosas, raciais ou políticas, é um desafio e um exercício de humildade. Mas quando essas diferenças remetem à sexualidade, um tema que por si só já é um tabu na sociedade, o assunto toma contornos mais sérios. O Brasil está entre os países onde mais ocorrem assassinatos de homossexuais. Ativistas do movimento LGBT defendem a conscientização sobre o assunto desde cedo nas escolas para combater o preconceito enquanto os jovens estão formando a personalidade. O Brasil é o país que mais mata LGBT no mundo. Um LGBT por dia. Eu posso ser assassinada com duas balas. Uma por ser negra e outra por ser travesti. Glória Cristal trabalhou 30 anos em casas noturnas em Porto Alegre. Viveu de perto e, em alguma medida, ainda vive a violência e o preconceito contra a população LGBT. Glória foi secretária adjunta da Livre Orientação Sexual de Porto Alegre em 2015. No período, o Plano Municipal de Educação previa o tema da orientação sexual no currículo escolar. A proibição da abordagem na atual gestão é motivo de críticas. Nós fazíamos esse trabalho de falar sobre a questão de gênero e aí acharam que nós estávamos falando de ideologia de gênero, ou seja, nós estávamos querendo ensinar os adolescentes, as crianças a serem gays. Isso é um absurdo, né? Eles reproduzem aquilo que eles escutam em casa, né? Então, quando a gente consegue trabalhar com o adolescente, fica mais fácil. Difícil é trabalhar com o adulto, já está formado, que já ou ele é preconceituoso ou não é preconceituoso, ou às vezes é preconceituoso por falta de total de informação. E aí, é o que eu costumo dizer, que a nossa arma é levar a informação para quem não tem a informação. Um levantamento do Grupo Gay da Bahia mostra que 343 pessoas foram assassinadas em 2016, vítimas do que o movimento social chama de homo-lesbo-transfobia, que é a violência contra lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais. Não há uma estatística nacional sobre o tema. No Rio Grande do Sul, a violência contra a população LGBT é registrada apenas quando a pessoa se autodeclara ou quando utiliza a carteira de nome social no momento do registro da ocorrência. Isso significa que muitos crimes cometidos contra essa população não entram na estatística oficial. Nos casos onde há o registro, o Observatório de Violência da Secretaria de Segurança do Estado, de 2013, mostra que a ameaça é a principal ocorrência, seguida de perto pela lesão corporal, roubo e furto. Os quatro itens somam 77% do total de ocorrências. A delegada Sônia Daligna, que trabalha com o tema, diz que o uso da carteira social melhora a estatística e ajuda na elaboração da política pública. Atualmente, a Secretaria de Segurança estuda a criação de uma delegacia para a população vulnerável. Atualmente, nós atendemos mulher numa delegacia, criança e adolescente em outra delegacia. Ainda quando há a separação de adolescente em frator, tem a criança e adolescente vítimas de delito, como é o caso do nosso complexo aqui no DECA. Nós vamos ter um salto de qualidade em razão do tipo de policial que vai trabalhar e pelas políticas públicas que serão inseridas no contexto desse projeto, com toda uma infraestrutura para o acolhimento de grupos vulneráveis, incluindo aí a população LGBT. Para o coordenador da ONG Somos, um grupo de afirmação LGBT, a mudança só virá pela educação. A ONG também milita pela tipificação penal dos crimes de ódio. Tem uma importância de que eles possam depois gerar políticas públicas, gerar dados, que a gente possa entender o que está acontecendo. Falar sobre as questões já está provado, inclusive cientificamente, que só melhora a relação das pessoas com isso. Elas são menos discriminadas, elas discriminam menos, elas se protegem mais. Então a gente tem que acabar com esse discurso conservador de que diz que a gente não pode falar sobre gênero, sobre sexualidade na escola. As ocorrências policiais no Estado podem ser feitas pela internet, onde a vítima pode declarar se o crime foi motivado pelo ódio aos LGBTs. Os números são vergonhosos, mostram que a diversidade sexual ainda precisa ser muito discutida no nosso país. E para conversar com a gente no panorama de hoje, Dia Internacional do Orgulho LGBT, nós estamos recebendo o presidente da Comissão Especial de Diversidade Sexual e Gênero da OAB Gaúcha, Leonardo Ferreira Melo Vaz. Seja bem-vindo, boa noite. Obrigado, boa noite. Lembrando, você aí de casa, que também é possível mandar suas perguntas e participar da entrevista com a gente pelas redes sociais. Os números realmente impressionam. São muitas mortes devido à intolerância e à homofobia. As denúncias que chegam até vocês também comprovam esse aumento ou, na verdade, seriam as notificações que estão aumentando na avaliação de vocês? Na verdade, nós não temos hoje no Brasil uma estatística de dados oficiais. O que a gente tem são dados extra-oficiais que chegam através de denúncias realizadas junto aos movimentos sociais, às ONGs, e também pela comissão lá na OAB nós recebemos essas denúncias e fazemos o encaminhamento para os órgãos competentes. Só que os dados, por exemplo, de que um LGBTI é brutalmente assassinado no Brasil por dia, são dados obtidos através de ONGs, não é através do poder público. E a gente luta para que possamos auferir essas estatísticas para que a gente possa implementar políticas públicas nesse sentido, no combate a essa violência. Pois é, tem essa questão aí de que a homofobia não é crime, né? Exatamente. E como é que é essa dificuldade, então, de se registrar essas agressões como crime de ódio? Na atualidade, no Brasil, nós não temos nenhum tipo de legislação voltada para garantir os direitos da população LGBTI. E, principalmente na esfera penal, nós não temos uma tipificação para essas condutas de ódio, de homofobia, transfobia, LGBTIfobia como um todo. As pessoas fazem as denúncias, vão na delegacia, mas nós não temos a tipificação por homofobia, por transfobia. E é por isso que a gente luta para que tenha uma legislação que puna essas condutas de ódio. Você falou aí LGBTI. Para quem está em casa, as siglas vieram mudando nos últimos tempos. O I ou o Q têm sido acrescentados. Por que? Tem como explicar aí essa nomenclatura para a gente? A nível mundial, internacionalmente, nós utilizamos na sigla LGBTI. A ONU, inclusive, utiliza a sigla nesse sentido. Lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e intersexos. Intersexos, antigamente se chamavam as pessoas hermafroditas. E hoje nós... No Brasil ainda não é utilizada a sigla LGBTI, não é usual. Mas pela OAB, isso nós convencionamos num congresso de direito homoafetivo há cerca de dois anos, em utilizar a sigla LGBTI, porque internacionalmente já é utilizada a sigla nesse sentido. E como é que tu vê a importância da discussão, né, que está crescendo, principalmente nas escolas, que tu teve uma participação aí, como é que tu vê a mudança correr a partir desse caminho aí? É, nós tivemos, cerca de 2015, se não me engano, que as câmaras de vereadores, as assembleias legislativas dos estados e, principalmente, a nível nacional, foram retiradas as questões de gênero e de diversidade sexual dos planos de educação. E a gente luta para que isso possa... para que isso seja inserido novamente, inclusive tem ações nesse sentido, até no STF, para que se possa discutir. Mas, mesmo assim, nós estamos debatendo, porque é através da educação que a gente vai auferir um resultado de combate a todo esse preconceito na sociedade. Bom, a gente vai interromper, então, o nosso papo aqui só um pouquinho para falar de uma outra iniciativa, né, que é uma campanha que foi divulgada aí pelo Ministério dos Direitos Humanos. A gente vai assistir agora essa campanha e depois a gente volta a conversar aqui. No início, eu não entendi o que eu era. Só pensava no que meus pais iam dizer. Quando eu percebi que eu era diferente e vi que não mudava nada, não mudava meu talento, meu amor pela minha família, minha inteligência, meu desempenho na escola, no trabalho, passei a me aceitar como eu sou. Hoje eu me pergunto, como é que as pessoas não enxergam uma coisa tão óbvia? Deixe seu preconceito de lado. Respeite as diferenças. Dado o recado, então, né? Leonardo, como é que tu avalia essas campanhas aí, a participação da mídia? A mídia tem um papel fundamental para o combate ao preconceito e para levar informação às pessoas. Eu, particularmente, reputo que a maior parte do preconceito existente na sociedade é por falta de informação das pessoas. Na medida em que a gente leva a informação, aprimora o conhecimento das pessoas, esses preconceitos, esses pré-conceitos, eles vão diminuindo naturalmente. E, claro, a gente luta para que se conquiste direitos, se conquiste espaço, visibilidade e o respeito, acima de tudo. E no caso das denúncias que chegam até vocês, para a gente detalhar um pouquinho aí do que é mais comum acontecer, quais são os casos mais recorrentes que surgem? Nós temos as agressões, principalmente em relação a travestis. É importante a gente frisar que no Brasil a média expectativa de vida de uma travesti é de apenas 35 anos. E são essas mortes, elas ocorrem por muita violência. São pessoas que têm rosto desfigurado, uma série de agressões, o ódio esculpido na vítima, que o agressor esculpe na vítima. E, claro, as outras agressões, até no mercado de trabalho, no ambiente de trabalho, em ambiente escolar, o bullying escolar também é muito recorrente. E uma série de outras discriminações em estabelecimentos comerciais, inclusive. São várias denúncias em mais variadas áreas. Mas nós, chegam a essas denúncias, a gente encaminha também para os órgãos competentes e, claro, orienta as vítimas em como proceder. E tem também, provavelmente, um número que não chega, né? Porque, já que as delegacias não estão prontas, talvez, né? Porque, de repente, muita gente nem vai à delegacia porque pode ser uma outra violência daqui a pouco quando chega lá, né? Tivemos casos, inclusive, de que a vítima foi registrar a ocorrência e sofreu uma nova agressão homofóbica dentro da própria delegacia. Ou seja, o Estado, ao invés de proteger, ele está agredindo também. Sim, né? Tem muita coisa aí a ser melhorada. E no próximo bloco, nós vamos ver como o amor e o orgulho podem ser ferramentas para desconstruir preconceitos. E você de casa tem plano de viajar para o exterior? Então, fique ligado porque a Polícia Federal informou que está suspensa, a partir desta quarta-feira, a confecção de passaportes. A medida foi tomada pela falta de recursos. Movimento na retirada de passaportes só para quem, como a Lígia, encaminhou o documento até o dia de ontem. Para estas pessoas, vale o prazo normal de entrega. Tudo certo no prazo de sete dias, tudo perfeito. Pois todos que procuraram o posto da Polícia Federal no shopping Praia de Belas, na capital hoje, conseguiram entregar a documentação e solicitar o passaporte. É que os agendamentos já feitos e também as novas marcações seguem normalmente. O que ninguém recebeu foi prazo para receber o documento. O Murilo, que é de Cidreira, foi à Polícia Federal pela segunda vez neste mês e não tem garantia de poder viajar em agosto. Na verdade, eu tinha uma data agendada, não consegui fazer por falta de sistema, dia 16, estava falha no sistema, então eu moro a 120 quilômetros daqui, tive que retornar e aí ontem recebi a notícia que a emissão de passaportes data indeterminada para entregar. Corre risco de não conseguir também viajar? Corre risco de não viajar dia 5 de agosto, tem viagem marcada, corre risco de perder a viagem. A Polícia Federal suspendeu a emissão de novos passaportes desde as 10 da noite de ontem. Segundo a nota, o motivo é a insuficiência de orçamento para o controle migratório e a emissão de documentos de viagem. A confecção de passaportes de emergência só vale para casos de doença, morte, trabalho ou catástrofes naturais, ficando suspensos para viagens de turismo. São até 30 passaportes de emergência por dia. A Margarete tem um estágio em Milão, em setembro. A menina que me atendeu, ela esclareceu que eu deveria chegar aqui, então, nos 10 dias próximos à viagem e pegar ou tentar conseguir um passaporte de emergência. A taxa de emissão do passaporte é de R$ 257,25. No caso de passaporte de emergência, o custo sobe para R$ 334,42. E agora nós vamos falar de mercado de trabalho. Segundo a pesquisa de emprego e desemprego na região metropolitana da capital, em maio houve uma variação positiva de 0,3% da população economicamente ativa, com entrada de mais de 5 mil pessoas no mercado. O estudo também mostra que foram geradas mais de 8 mil vagas no período, tornando a taxa de desemprego relativamente estável. Era de 11,3% em abril e passou para 11,5% em maio. Quem nos traz mais detalhes da pesquisa é o repórter Carlos Wot, que está agora ali e vai falar com a gente. Boa noite, Carlos. Boa noite, gurias. Boa noite a você que nos assiste. Bom, segundo especialistas da Fundação de Economia Estatística do Rio Grande do Sul, o mês é um período muito curto para considerar que o aumento da população economicamente ativa possa se tornar uma tendência. No entanto, como a pesquisa apresentou uma pequena melhora, eles acreditam que as taxas de desemprego tenham chegado ao seu limite na região metropolitana. O estudo ainda mostrou uma recuperação lenta da economia, estimulada principalmente pela queda de juros. E quando isso acontece, infelizmente, é o emprego que melhora por último. Já nos setores da construção civil, por exemplo, a construção apresentou uma redução de 6 mil trabalhadores. E o setor de serviços, no setor de serviços, foram criados 7 mil novos postos de trabalho. Dalva, Fernanda. Obrigada, Carlos. E nós vamos agora a um resumo de notícias desta quarta-feira. Moradores de Cachoeirinha protestam contra o pedágio da Concepa. E o Ministério Público Estadual protocola pedidos de absolvição de pais de vítimas da Boate Kiss. Confira. O Ministério Público protocolou nesta quarta-feira o pedido de absolvição de dois dos três pais de vítimas da Boate Kiss. Eles foram acusados por promotores do MP de calúnia e difamação. Isso porque publicaram dois artigos em um jornal de Santa Maria falando sobre corporativismo e protecionismo dos membros da instituição. Conforme os documentos do caso, os promotores estão satisfeitos com a decisão do Tribunal de Justiça. E o objetivo, que era o fim das ofensas, foi alcançado sem necessidade de ações penais. Dezenas de moradores de Cachoeirinha e região bloquearam hoje a Freeway no sentido litoral capital em protesto contra a possibilidade de prorrogação do contrato de concessão da Concepa, que vence em 3 de julho. Entre as reivindicações estão o acesso à pista sul para Cachoeirinha antes da praça de pedágio de Gravataí e isenção do pagamento da tarifa para moradores da região, caso a praça se mantenha no mesmo local. Estado registra mais três mortes por gripe A. Conforme a Secretaria Estadual da Saúde, já foram confirmados 20 óbitos provocados pela doença somente este ano. As mortes ocorreram em Alvorada, Guarani das Missões e Venanço Aires. Na capital, cerca de 639 mil pessoas já foram imunizadas e mais de 120 postos de saúde continuam fazendo a vacinação contra a gripe. E você, já mandou a sua mensagem para participar aqui do Panorama de hoje? Anote aí os nossos contatos que estão aparecendo na tela e mande então a sua pergunta ou sugestão para cá. A sua participação é, claro, sempre muito bem-vinda. E ainda nesta edição, veja como foi o dia do orgulho gay em Porto Alegre. Quatro anos depois da lei do casamento homoafetivo, como é a realidade de casais que oficializaram a união? E ainda, movimento quer a reabertura do Hospital Parque Belém na capital. É daqui a pouco. Combater velhos preconceitos e tentar ser feliz, Fernanda. É mais ou menos isso que muitos casais gays estão fazendo aqui no Brasil, que já regulamentou o casamento entre pessoas do mesmo sexo há quatro anos. As fotos das viagens e dos momentos juntos traduzem um amor que nasceu de forma espontânea, na mesa do bar. Foi numa noite como outra qualquer que Jürgen, de 26 anos, e Caio, de 25, cruzaram seus olhares pela primeira vez. Hoje, quase quatro anos depois, o casal divide a casa e as contas. E insistem, são iguaizinhos aos outros. Falta um pouco de empatia entre as pessoas, se colocarem mais no lugar das outras e um pouco de conhecimento. A gente vai colocar um pouquinho no lugar e pensar que, tipo assim, não, é um ser humano, ele ama, sofre, tem as suas dúvidas, as suas preocupações. Assim como eu tenho, de repente isso possa mudar um pouco. O casal se define como o mais discreto e prefere guardar as demonstrações de afeto para momentos dentro de casa. Nas poucas vezes que se beijaram e deram as mãos em público, foram xingados, vítimas de homofobia. A gente sofreu dois casos, assim, que, pra mim, até passou despercebido. Medo de sofrer alguma represália, alguma coisa, até a gente tem, como a gente tem medo de sair por causa da violência, mas a gente nunca se privou de ir a algum lugar em específico pelo fato da nossa sexualidade. Para Caio, que divide os mesmos anseios do parceiro, a conscientização sobre o respeito ao próximo deve começar cedo, ainda na escola. O preconceito que a gente tem hoje é mais com relação à educação também, né? Porque gerações anteriores às nossas, elas tinham uma doutrina e eles seguiam essas doutrinas, pode ser por medo ou por algum motivo, né? Eu acho que com relação a tu botar esse tema nas escolas hoje, não é porque tu tá botando esse tema que as crianças de hoje, elas vão virar homossexuais. Mas, sim, tu vai estar ensinando que, indiferente do que tu és, tu pode fazer o que tu é, porque tu é livre pra fazer isso, né? Então, é uma questão de que, com tu ensinando as pessoas, vai ser mais fácil que a população entenda, a sociedade entenda o que que é a nossa vida, né? Porque somos pessoas normais, a gente tem o nosso trabalho, a gente tem a nossa vida, a gente tem a nossa rotina. Então, a gente não é diferente de ninguém. Para o futuro, eles não querem nada mais que estabilidade e alegria de viverem juntos o amor que cultivam desde que se conheceram, porque se ainda não ficou claro... As pessoas se preocupam demais com assuntos que não deveriam se preocupar. A gente tem tanto problema no nosso Brasil que as pessoas estão deixando de lado esses problemas pra cuidar da vida dos outros. Bom, e aqui no estúdio nós seguimos conversando com Leonardo Ferreira Melo Vaz, que é presidente da Comissão Especial de Diversidade Sexual e de Gênero da OAB Gaúcha, e estamos recebendo também a cantora trans, Valéria Houston, que está se unindo a gente. Bem-vinda. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Bom, a gente viu ali, né, que o casamento homoafetivo foi regulamentado, mas ainda não é lei, né? E tem um estatuto aí que está sendo utilizado pra tentar regulamentar outros direitos também, Conta pra gente. Na verdade, nós não temos nenhuma legislação aprovada no Brasil pelo nosso Congresso Nacional que favoreça a população LGBTI, ou que resguarde direitos da população LGBTI. E o casamento homoafetivo, ele é uma realidade no Brasil, mas não por lei, e sim por uma decisão do STF ocorrida em 2011, depois uma resolução do CNJ que regulamentou, obrigou todos os cartórios do país a realizar esses casamentos em 2013, a partir de 2013. Mas a gente luta pela OAB junto com os movimentos sociais e com toda a sociedade pela aprovação de legislações. E a gente tem um projeto por iniciativa popular que é o Estatuto da Diversidade Sexual, que prevê o casamento homoafetivo, a adoção por casais homoafetivos, criminalização dessas condutas de ódio, LGBTIfobia, regulamentação do nome social pra travestis e transexuais, questões de cirurgia também pra redesignação sexual. Uma série de garantias e de direitos que devem ser resguardados e que devemos respeitar através da Constituição Federal e pelo respeito ao indivíduo. E Valéria, como é que é ser trans hoje no Brasil? Ah, o preconceito ainda é muito grande, você já foi vítima de violência, né? Nossa, é surreal pensar. Eu costumo dizer que a questão da sexualidade das pessoas é uma intimidade forçada, né? Porque a pessoa se sente tão íntima ao ponto de te dizer aquilo que ela bem entende na hora que ela bem quer e ainda te agredir fisicamente e verbalmente. A gente tem que deixar bem claro que a agressão verbal também machuca muito, tanto quanto as violências físicas. Eu ainda tenho muito respaldo porque sou uma voz que sou ouvida literalmente, né? E eu gostei muito da chamada que tu dissesse que eu sou uma cantora trans, porque eu preciso dessa afirmação. A gente precisa ocupar esses espaços e precisa deixar bem claro que vai ter uma cantora trans, vai ter uma advogada trans, até que isso se normalize, se é que não é normal. Mas a gente precisa que isso aconteça. O Brasil ainda é, e vocês já devem saber disso, e é uma informação que a gente tem que estar sempre repetindo, o país que mais mata pessoas transexuais e travestis no mundo. Sendo que 95% da nossa população cai na prostituição por falta de opção ou oportunidade de trabalho com relação a isso. Só esses dados já te dão um pouquinho do panorama do que é ser uma pessoa trans no Brasil. Quer dizer, tu não tens um direito ao emprego, né? Porque tu és uma pessoa que tem visibilidade para aquilo que não é bom e é invisível quanto mais necessita de tudo isso. E ainda assim, tu corre o risco de morrer a qualquer momento, porque tua expectativa de vida, que vocês também já falaram, é de 35 anos. É difícil demais, é muito difícil. É uma... Tem uma entrevista a dia desses, num canal que eu não lembro, que eu disse que a gente não vive, a gente resiste, né? Pessoas transexuais resistem, quase não vivem. Leonardo, sobre essa questão do preconceito no mercado de trabalho, tem como denunciar, né? Sim, qualquer pessoa, qualquer LGBT que sofra violência, violações aos seus direitos dentro do mercado de trabalho, dentro do ambiente corporativo, pode realizar essas denúncias, pode buscar os mecanismos de justiça, inclusive buscar denunciar junto ao Ministério Público do Trabalho e ao próprio Ministério do Trabalho. É importante que essas denúncias sejam realizadas. Claro que muitas vítimas não realizam essas denúncias por medo de represálias. É muito importante que toda a população trans, sejam de homens trans ou de mulheres trans, tenham essa consciência, né, Leonardo, de que é preciso falar. Porque muito do discurso de toda essa coisa fundamentalista que diz que nós somos uma população que está tentando algo que é muito mais do que as outras pessoas têm, se baseia no fato de que não há muitos registros disso. acontece muito essa violência, esse preconceito no mercado de trabalho e tudo isso que a gente vê, mas isso não tem fundamentação, não tem muitos dados, por quê? Porque muitas deixam de fazer. É difícil, gente, eu já passei por isso, sei como é. Tu viveu essa situação, né, de ir numa delegacia e... E digo pra vocês, assim, eu mesma não sabia que poderia ser atendida na alegacia da mulher, por exemplo. Eu não sabia desse dado. Você foi atacada na rua, né? Eu fui atacada na rua da República, num domingo de sol, por um cidadão que se achou no direito de me esfaquear por... porque eu estava na rua. Eu estava indo almoçar, quatro horas da tarde de um domingo. Eu e meu namorado não estávamos nem de mãos dadas, poderíamos estar. E uma sucessão de erros aí aconteceu. Inclusive, por uma certa ignorância minha, eu deixei de fazer o BO na delegacia da mulher naquele dia, por exemplo, porque eu não sabia que podia. A culpa não é das ONGs ou do povo que trabalha pra gente, não é. É uma informação que não chega na gente por N motivos e um dos maiores desses motivos é que a população trans sofre tanto e apanha tanto que muitas das vezes ela não quer fazer, ela não quer falar, não quer dizer. E deixa muitas vezes de procurar essa informação também, né? Então, o falar, o estar ocupando os lugares, o estar na imprensa, o estar falando é muito importante. Gente, é muito importante que se vá até essa delegacia. Eu fui atendida na delegacia da mulher e fui muito bem atendida, assim. Claro que guardadas nas devidas proporções de uma questão de quase um treinamento, assim, um adestramento. Mas fui bem atendida, né? Não teve violência, não teve aquele diz que me diz que sempre tem. De tudo isso é importante dizer que é muito importante falar sempre. A gente precisa desses dados, né? Precisa ser visto, a gente precisa dizer que a gente passa por isso sim, que tem que estar lá. A gente pode falar que teve algum tipo de avanço nos últimos anos ou tem uma onda conservadora aí e a gente percebe mais retrocessos no dia a dia, como é, e as denúncias? Tem muito avanço, né, Léo? Tem muito avanço. Nós temos uma série de direitos que vêm sendo resguardados através do Poder Judiciário. Através do Legislativo a gente não consegue nada na atualidade. E em paralelo a esse avanço dos direitos de LGBTI, da visibilidade, do respeito que se prega, existe uma onda conservadora muito grande e isso a gente vê inserido em todo, inclusive nas estruturas de poder. Então é uma arquitetura de retrocesso muito grande que a gente percebe. E é tão estranho também, Leonardo, pensar que muito disso vai da cabeça de cada pessoa, né? Desde um juiz que vai, no Poder Judiciário, que vai pensar diferente e vai dizer não vou te dar esse direito ou até uma pessoa que te agride, por exemplo, eu tive uma série de agressões na internet, né? Uma das justificativas da pessoa, quando eu troquei todo o meu nome e tudo mais, que eu consegui esse direito, foi de que eu estava usando de falsidade ideológica para fazer isso. E às vezes é tanta falta de vontade da pessoa entender toda uma realidade, né? E é por isso que a gente que recorre ao Poder Judiciário. Ainda que, ainda com todas as dificuldades, está nos sendo benevolente em alguns casos, em alguns aspectos, né? Precisamos, sim, do legislativo para tudo isso. A gente precisa muito do legislativo para isso. E a gente viu ali um casal, né? O da matéria, que diz que prefere as manifestações de afeto dentro de casa, né? Que é impensável, né? A gente, daqui a pouco, um beijo, pegar na mão uma coisa tão simples assim. E Leonardo estava dizendo que tem também quem acha que, daqui a pouco, o outro caminho possa ser mais efetivo, né? A questão da reafirmação, a questão da visibilidade é de extrema importância para que a gente possa combater esse preconceito que é enraizado na sociedade. Então, à medida em que as pessoas vão percebendo essas demonstrações de afeto, o direito das travestis e das mulheres trans e dos homens trans em assumirem sua identidade de gênero publicamente e, como se diz no ditado, sair do armário e a pessoa ter a possibilidade de existir e ser feliz, isso é o que a gente prega. E, por isso, o dia do orgulho. Exatamente. Para que a gente possa ter esse espaço, para que se possa lutar por mais direitos, para que haja o respeito e o harmônico entre todos. Às vezes, há um preconceito por antecipação, né? Essa manifestação de carinho e de afeto não quer dizer que as pessoas vão ficar transando umas à frente das outras, né? Por favor, a gente ainda tem um pouco de noção. Mas é preciso que as pessoas entendam que é muito doloroso para um casal que se ama, que se gosta, porque, veja bem, de tudo isso que resta é o amor entre duas pessoas, né? Pura e simplesmente. Pura e simplesmente, o amor entre duas pessoas. É preciso que se entenda que todo mundo tem esse direito de pegar na mão. Por exemplo, quando fui atacada, eu não estava nem de mãos dadas com o meu namorado. Eu estava simplesmente do lado dele. Mas poderia, né? Poderia. Eu sempre falo isso, que eu poderia, né? Não estava de mãos dadas, mas poderia. E a gente vê muito desse ódio gratuito e dessa invasão, dessa intimidade forçada, umas coisas mais simples, né? Quer dizer, uma coisa que é muito simples para qualquer casal hétero que quer pegar na mão, vira uma celeuma quando se trata de um casal homoafetivo, né? Quer dizer, a se pensar que precisa de uma lei para que isso que é tão normal, né? Na verdade, a gente não precisaria estar aqui discutindo sobre isso, uma sociedade ideal. É por isso que eu batendo na tecla dessa história de que sou uma cantora trans e quando me pergunto como você gosta de ser apresentado, eu digo, quero ser apresentado como uma cantora trans sim, porque eu quero que as pessoas saibam que eu vou estar ali, que eu estou ali e vou continuar. E traz toda essa luta aí junto, né? Muito obrigada pela participação de vocês aqui no Panorama desse dia de hoje. E força na luta. Com certeza. Obrigada. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Bom, e para marcar o Dia Internacional do Orgulho LGBTI, o grupo Desobedeça LGBT está preparando com outros coletivos uma semana de atividades que incluem conferências sobre saúde, debates e exibição de filme. A programação acontece em vários pontos da cidade com entrada franca. O encerramento será com a parada da luta LGBT a partir das 11 da manhã no domingo, na Redenção. E a Frente Parlamentar, em defesa do Hospital Parque Belém, quer alternativas para a reabertura da instituição na zona sul da capital. A ideia é uma parceria entre Estado e município. Todo o equipamento está disponível para o hospital funcionar, porém há um impasse da falta de recursos. O hospital tem 400 leitos, um centro cirúrgico com 5 salas, 9 leitos na recuperação, 20 leitos na UTI, todos os equipamentos para exames e atendimentos de alta complexidade, além de consultórios médicos e laboratórios de análises clínicas. A instituição é privada, mas tem filantropia e também recebe recursos públicos via emendas parlamentares. O hospital fechou completamente as portas há um mês. A mantenedora alega a falta de recursos financeiros. A Frente Parlamentar, em defesa do hospital, quer alternativas para a gestão. Os vereadores querem que o Poder Executivo Municipal se aproxime da mantenedora e do Poder Executivo Estadual. O que não pode acontecer, como aconteceu semana passada, é Porto Alegre estar precisando de 31 leitos de UTI, as pessoas internadas num hospital clandestino, como o Pax, por exemplo, internadas com respirador, lá no Pax. Então as pessoas num respirador internadas num posto de saúde. Então 31 pessoas, como tinha semana passada, e aqui nós com 20 leitos de UTI parado. O Sindicato Médico e dos Enfermeiros denunciam a precariedade de atendimento em saúde na rede pública. Eles reivindicam a reabertura do hospital com uma comissão permanente de fiscalização sobre os recursos financeiros. Com o fechamento do Parque Belém, os trabalhadores em saúde foram demitidos com salários atrasados e sem receber indenização. Infelizmente, né, a justificativa que foi dada para os trabalhadores é que não se tinha mais recurso, não se tinha mais dinheiro, né, e foram mandados embora dessa maneira assim, deselegante. A audiência pública no Parque Belém é a primeira da frente parlamentar em defesa do hospital e contou com a presença de representantes de conselhos populares da comunidade da zona sul da capital. Os secretários de saúde do estado e município foram convidados para audiência, mas não compareceram. As secretarias da saúde do estado e de Porto Alegre se reuniram ontem para discutir a situação do hospital Parque Belém. No encontro, concordaram em assumir um financiamento em parceria para custear as despesas de operação do hospital, mas isso desde que as dívidas sejam assumidas pela futura mantenedora da instituição. Ou seja, segue aí o impasse com relação às dívidas. Quanto à afirmação de que unidades de saúde estariam virando hospitais clandestinos, as secretarias negam. O governo do estado anunciou hoje que vai disponibilizar mais de 3 bilhões de reais para o plano Safra Gaúcho 2017-2018. Desse total, mais de 2 bilhões serão liberados pelo Banrisul, 600 milhões pelo BRDE e 400 milhões pelo Badesul. Os recursos são das linhas de crédito de custeio, comercialização e investimento. Confira mais notícias do dia. A Prefeitura de Porto Alegre confirmou hoje que irá parcelar os salários de junho dos servidores municipais. A primeira parcela vai ser paga nesta sexta-feira com depósito de até 10.600 reais por matrícula. Quase 30 mil funcionários terão o vencimento integralizado logo no primeiro dia. Os demais 1.600 terão que esperar até o dia 4 de julho pelo pagamento do saldo. Mais 18 municípios gaúchos tiveram a situação de emergência reconhecida pelo governo do estado em consequência de estragos causados pelas chuvas do início de junho. Uma das cidades contempladas é Caxias do Sul, na serra. Com a homologação da situação de emergência, os municípios passam a ter acesso a uma série de benefícios relativos à ajuda humanitária. Depois do intervalo, veja aqui a previsão do tempo para amanhã no estado. E ainda as comemorações do dia do orgulho gay na capital. É daqui a pouco. E hoje na esquina democrática na capital, o movimento LGBT teve espaço para buscar serviços. Também foi uma oportunidade para renovar e fortalecer o apoio de setores da sociedade. Isso aí. Várias lutas, os ativistas têm enfrentado fortes obstáculos no Congresso Nacional. São questões que se transformam em verdadeiros empecilhos para obter direitos como casal, por exemplo. O dia do orgulho gay na esquina democrática teve música e serviços. A Secretaria Municipal da Saúde fez o cadastro do nome social no cartão SUS para travestis e transexuais. A Defensoria Pública ofereceu orientações jurídicas e encaminhamentos para os serviços do Centro de Referência em Direitos Humanos. Por exemplo, a retificação de registro civil para as travestis, transexuais. E também ao atendimento que a gente tem no Centro de Referência em Direitos Humanos voltado à população que sofre algum tipo de violência. O evento também recolheu assinaturas a favor do Estatuto da Diversidade. O documento reivindica o tratamento igualitário para todos os cidadãos, independente de orientação sexual ou identidade de gênero. Além de assegurar à população LGBT todos os direitos reconhecidos pela justiça. Principalmente na parte penal, tu não pode fazer uma analogia de um crime que já existe para prejudicar o réu. Então, quando tu não tem essa previsão legal, quando o delito ocorre, tu não pode punir ele através da analogia. Então, se não tem a previsão específica, não tem como. Embora não pertença ao movimento, mas eu acho que é de grande valia ter uma lei que garanta esse exercício desse direito. O próprio casamento e a união estável, que é algo que as pessoas imaginam ser lei, é um reconhecimento do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça. Então, nenhuma legislação hoje na Câmara dos Deputados passa, todas são barradas. O estatuto, ele é um projeto, da mesma forma como o estatuto do idoso, da igualdade racial, ele é amplo no sentido de reconhecer vários direitos que são negados. Seja na relação de emprego, seja na questão criminal, na questão da criminalização da LGBTfobia, seja no casamento e na relação familiar. O documento também pode ser assinado de forma virtual no endereço estatutodadiversidadesexual.com.br. Para apresentá-lo ao Congresso Nacional como iniciativa popular, é necessário colher 1 milhão e 400 mil assinaturas. E agora é hora de conferir como fica o tempo amanhã aqui no Rio Grande do Sul. A quinta-feira vai ser chuvosa na maior parte do estado. Como o mapa mostra para a gente, aqui nessa região que vai da fronteira com o Uruguai até o centro do estado, o tempo fica fechado o dia todo. Já entre a região metropolitana e parte do norte, noroeste do estado, o tempo fica instável com pancadas de chuva a partir da tarde. Tempo firme amanhã somente na divisa lá em cima com Santa Catarina. E as temperaturas vão cair à medida que a chuva avança. Lá em Alegrete, por exemplo, no noroeste, mínima de 16 e máxima que não passa dos 20. Já em Cachoeira do Sul, a máxima alcança os 23. E na capital, mínima de 14 e máxima mais agradável de 26. Na sexta, o frio ganha força. Fernanda. O faturamento das cooperativas gaúchas cresceu 14,22% em 2016, em relação ao ano anterior. A movimentação financeira se manteve, mesmo com a crise, e somou 41 bilhões e 200 milhões de reais. O balanço de todos os setores envolvidos foi apresentado hoje na Federação, com o lançamento da revista Expressão do Cooperativismo Gaúcho 2017. Na junta do crescimento estão três setores que juntos reúnem 77% das cooperativas gaúchas, agropecuária, crédito e saúde. Os dois primeiros tiveram, inclusive, crescimento acima da média geral. No setor de crédito, com os bancos e entidades financeiras cooperativadas, o aumento foi de 18,54% em 2016, se comparado a 2015. Também representativo, pois reúne 31 cooperativas e mais de 130 produtos, o setor agropecuário cresceu no mesmo período 14,51%. Estamos lá numa safra de 18,2 milhões de toneladas de soja, por exemplo. Há 10 anos atrás, nós tínhamos uma safra de 10 milhões de toneladas, né? Porque tem que ser comemorado, mas ao mesmo tempo, é um nome que cada vez ele requer mais investimentos. Porque a gente atinge um patamar de armazenagem, atinge um patamar de originação e isso no outro ano cresce. Então, a gente tem que estar sempre fazendo investimentos. De outro lado, o setor da habitação teve queda. As cooperativas chegaram a construir 15 mil habitações em um ano em Porto Alegre, por exemplo. Com dificuldade de financiamentos, no ano passado, não chegou a 5 mil unidades. Uma realidade nacional para o setor. Elas têm uma dificuldade tremenda de acessar recursos na Caixa Econômica Federal. Em que uma incorporadora privada mercantil consegue, as cooperativas têm uma dificuldade triplicada. Então, nós precisávamos quebrar esse paradigma e as cooperativas terem acesso a esses recursos e poderem financiar seus processos de produção de habitações. O balanço geral positivo apresentado pelos números foi atribuído ao poder de resiliência deste modelo econômico que une pessoas e investe em inovação e capacitação. Dos últimos 10 anos para cá, uma qualidade de formação muito grande no processo cooperativo. Vejam bem, nós temos 420 cooperativas. Mais de 600 pessoas de qualquer cooperativa fez algum treinamento, algum curso. Seja na alta gestão, seja na média gestão e seja na gestão básica. O Rio Grande do Sul é o segundo estado brasileiro em número de associados em cooperativas. São mais de 2 milhões e 800 mil sócios, distribuídos em 420 grupos de diferentes áreas. E agora nós vamos falar de desenvolvimento regional. Com foco no agronegócio, São Cepé, no centro do estado, aposta na industrialização e na diversidade agrícola como forma de crescimento econômico. A produção de azeitonas para a fabricação de azeite é uma das novidades que se destacam no município. Localizado na região central do estado, São Cepé, que fica a 260 quilômetros de Porto Alegre, é um município pequeno de apenas 25 mil habitantes. A base da economia está centrada na monocultura da soja e do arroz. Mas o prefeito Léo Carlos Gerardello quer mudar este perfil. Boa noite, prefeito. Boa noite, uma alegria estarmos aqui conversando com o nosso Rio Grande amado aí dentro da TVE. Seja bem-vindo. Qual é a estratégia, prefeito? Na verdade, nós temos isso como estratégia de trabalho desde o primeiro dia que assumimos a prefeitura em 2013, aumentar e diversificar a matriz produtiva do município. E criamos a lei de incentivo em 2014, criamos vários mecanismos que nos proporcionaram trabalhar com empresariado. Nosso município conseguiu alcançar um saldo positivo de mais de 170 novas empresas em quatro anos. E a questão do campo, que o município tradicionalmente é produtor de arroz, de soja, tem uma pecuária muito forte, muito expressiva no estado. Nós procuramos trazer novos investimentos. No primeiro momento, procuramos fortalecer a cadeia produtiva da vitivinicultura. E teve no passado, depois foi meio que abandonada e a gente conseguiu trazer de volta os produtores, organizar eles em associações, foram dados inúmeros cursos, treinamentos, visitas técnicas. A olivicultura também existia muito, de forma muito dissipante há uns anos atrás. Hoje, São Cepé já é o quinto município em área plantada de Olivas. Inclusive, neste ano, nós fizemos a abertura da colheita estadual em São Cepé, o que nos deu uma visibilidade muito grande. Hoje, nós temos empreendedores, empresários, investidores do estado e de fora do estado também procurando áreas para investir, porque viram que São Cepé e a nossa região é uma região apta à produção, tanto da uva de qualidade como da oliva. Prefeito, no mês passado, o azeite de oliva produzido no município conquistou o selo de ouro no evento do ramo ocorrido em Nova Iorque, um dos maiores do mundo. O que o azeite de oliva de São Cepé tem que o azeite europeu não tem? O que se sabe, nós temos uma precocidade na nossa região, para se ter uma ideia, a Europa, por exemplo, para uma oliva começar a produzir, ela demora sete, oito anos, talvez até mais. Nós fizemos a abertura esse ano da colheita das olivas do estado do Rio Grande do Sul numa propriedade com as olivas com três anos e meio. Então, isso demonstra o quê? Que nós estamos numa região extremamente apta para que isso aconteça e a qualidade do azeite produzido foi premiada agora nesse festival mundial em Nova Iorque com 910 marcas de azeite do mundo inteiro. O senhor é presidente da Associação dos Municípios da Região Centro, que reúne 33 municípios. Quais as estratégias que o senhor pretende colocar em prática para promover o desenvolvimento econômico da região? Nós estamos trabalhando no sentido de que se busque as vocações dos municípios e da região para que a gente possa trabalhar esses potenciais. Então, a gente está fazendo um trabalho dentro da Emicentro, primeiro, de identificação desses potenciais. E nós temos também como meta nesse ano, que estamos à frente da nossa associação, da abertura do nosso hospital regional, que é um sonho calentado há tanto tempo. O hospital está construído, está pronto há quase dois anos. E a grande luta dos municípios hoje é, porque ele é regional, ele vai atender a todos os municípios da nossa região centro. Faltam equipamentos e contratação de funcionários? Falta mobiliar, falta contratar os equipamentos, comprar os equipamentos, dar vida para ele. Porque o prédio é espetacular, é um prédio enorme. E o dinheiro vem de onde, prefeito? E o dinheiro vem do Ministério da Saúde e alguma coisa do Estado. Que não sinalizou ainda com nada. Por enquanto, eles estão trabalhando questões técnicas com o Hospital Ciro-Libanês, com o Mãe de Deus, com o Mãe de Vento. Mas é um processo que vem se arrastando. Então, a gente precisa atender a população nos municípios. Então, isso realmente é um grande desafio. E a oportunidade que a gente teve hoje aqui é muito rara para a gente poder conversar com a nossa população, com a nossa comunidade. Virar mais vezes aqui, prefeito. Muito obrigado pela sua vinda. Estamos sempre à disposição, com muita transparência, com muita clareza, com muita tranquilidade para a gente conversar com a população. Estamos aqui, afinal, para servir a nossa população. Obrigado pela oportunidade. Perfeito. E você em casa, já pensou em ajudar no tratamento de crianças com câncer através da arte? Pois uma iniciativa vai colocar obras de arte num telão beneficente que tem como objetivo reverter os lucros para ajudar o Instituto do Câncer Infantil. Para saber mais, nós vamos mais uma vez falar com o repórter Carlos Wot. Pois é, gurias, essas obras de arte nada mais são do que releituras criadas por 42 artistas plásticos a partir de desenhos feitos pelas crianças atendidas pelo próprio Instituto Infantil do Câncer aqui do Rio Grande do Sul. As crianças, os pequenos, foram desafiados a fazer desenhos sobre o tema O Que Te Faz Sorrir? E a partir daí, surgiram desenhos muito divertidos, muito coloridos e muito variados que vão ser leiloados a lances de R$ 200 e R$ 500 no dia 29, a partir das 8 horas, no Teatro do CIE, em Porto Alegre. Lembrando que, como esse evento é beneficente, todo esse dinheiro vai ser revertido para a entidade que em 2012, no seu primeiro evento, no seu primeiro leilão, arrecadou R$ 18 mil. Dalva Fernanda, é com vocês. Ok, obrigada, Carlos. Bom, você fica agora com o Debate TVE, que vai discutir a questão da segurança nas unidades de saúde do município. Uma boa noite. Boa noite e até amanhã. Boa noite. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma